Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixem de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões podem deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula! Olá, gente! Na nossa aula de hoje vamos falar de noção de divisibilidade. Para isso, considere as duas divisões abaixo. Então, observe essa primeira divisão que temos aqui. 60 dividido por 5. Vamos efetuar essa divisão fazendo todo o passo a passo. Então, observe que o primeiro passo aqui para efetuarmos essa divisão vai ser o seguinte. 60 dividido por 5, vamos dividir logo esse 6 aqui. Vamos dividir logo 6 por 5. Para isso, vamos pensar da seguinte forma. Qual é o número natural que multiplicado por 5 mais chega próximo ou é igual a 6? Então, vamos pensar no seguinte. 5 vezes 1 é igual a 5. E 5 vezes 2 é igual a 10. Observe que 10 é maior que 6. Então, aqui vai ser no máximo 1 aqui. 1 vezes 5 é igual a 5. Esse 5 vai passar subtraindo. E observe que vamos ficar agora com 6 menos 5. 6 menos 5 é igual a 1. Então, prosseguindo, vamos baixar agora esse 0. Então, aqui vai ficar 10. Agora, observe que ficamos com 10 dividido por 5. Para isso, ou seja, para essa divisão, vamos pensar no seguinte. 10 dividido por 5. Qual é o número natural que multiplicado por 5 mais chega próximo ou é igual a 10? Então, observando a tabuada da multiplicação do número 5, temos o seguinte. 5 vezes 1 é igual a 5. E 5 vezes 2 é igual a 10. Então, aqui vai ser no máximo 2. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, esse 10 vai passar para cá subtraindo. E observe que 10 menos 10 é igual a 0. Então, veja o que concluímos. Concluímos que 60 dividido por 5 é igual a 12. E observe que o resto aqui foi 0. Então, quando o resto da divisão é 0, dizemos que essa divisão é exata. Professor, como é que tira a prova dessa divisão para eu saber se está certo? É só você multiplicar aqui. O divisor vezes o quociente e somar com o resto. Quando fazemos essa multiplicação aqui. 5 vezes 12, 5 vezes 12 é igual a 60. 60 mais 0 é igual a 60. E observe que 60 aqui é o dividendo. Então, a multiplicação do divisor vezes o quociente mais o resto tem que ser igual ao dividendo. Logo, 60 aqui dividido por 5 é igual a 12. E o resto foi 0. Então, observe que como o resto da divisão é 0, a divisão é exata. Então, dizemos que 60 é divisível por 5 ou 5 é divisor de 60. Então, observe que essa divisão aqui é exata, pois o resto da divisão foi 0. Prosseguindo, temos aqui o nosso segundo exemplo, ou seja, a nossa segunda divisão, que é essa aqui, 61 dividido por 5. Então, vamos efetuar essa divisão fazendo todo o passo a passo. Vamos começar aqui dividindo o quê? O 6. Vamos pensar no seguinte, de início. 6 aqui dividido por 5. Qual é o número natural que multiplicado por 5 mais chega próximo ou é igual a 6? Então, observando a tabuada da multiplicação do número 5, temos o seguinte, 5 vezes 0 é igual a 0. 5 vezes 1 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Então, observe que 10 é maior que 6. Então, aqui vai ser no máximo 1. 1 vezes 5 é igual a 5. Então, esse 5 vai passar subtraindo. Observe que ficamos com 6 menos 5. E 6 menos 5 é igual a 1. Prosseguindo, vamos baixar esse 1 aqui também. Então, agora ficamos com 11. Logo, ficamos com isso aqui. Agora, 11 dividido por 5. Agora, vamos pensar no seguinte. Qual é o número natural que multiplicado por 5 mais chega próximo ou é igual a 11? Então, mais uma vez, vamos observar a tabuada da multiplicação do número 5. 5 vezes 1 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. E 5 vezes 3 é igual a 15. Observe que 15 é maior que 11. Então, aqui vai ser no máximo 2. 2 vezes 5 vai ser igual a 10. Então, esse 10 vai passar para cá subtraindo. Ficamos com 11 menos 10, que é igual a 1. O que concluímos? Concluímos que quando efetuamos aqui a divisão 61 dividido por 5, vai dar no máximo aqui 12 e vai sobrar resto 1. Então, observe que essa divisão foi diferente da primeira. A primeira, o resto foi zero. Ou seja, ela é uma divisão exata. Essa aqui, o resto foi 1. Então, se o resto aqui foi 1, concluímos que como o resto da divisão é diferente de zero, no caso dessa divisão da gente, o resto foi 1, a divisão não é exata. Por quê? Porque o resto não foi zero. Se o resto é zero, a divisão é exata. Se o resto é diferente de zero, a divisão é não exata. Ou seja, essa divisão aqui é não exata. Logo, 61 não é divisível por 5. Ou seja, 5 não é divisor de 61. Então, observe que na primeira divisão, a divisão foi exata. O resto foi zero. Observe que nessa segunda divisão aqui, ela é não exata. Por quê? Porque o resto foi diferente de zero. No caso da gente aqui, dessa divisão, o resto foi 1. Logo, o que concluímos? Concluímos que a primeira divisão que temos, ela é exata. Ou seja, o resto é zero. E a segunda divisão, ela é não exata. Por quê? Porque o resto foi diferente de zero. Prosseguindo, o número natural A é divisível por um número natural B quando a divisão de A por B, ela é exata. Ou seja, quando o resto é igual a zero. E assim, finalizamos nossa aula.